olá pessoal tudo bem nesse vídeo veremos só vídeos de chuva do estado da paraíba vídeo de cheio de rios de riachos e também de rompimento de barragem olá bom dia galera bom dia não posso dizer bom dia né porque é muito prejuízo aqui na comunidade roçada gente já é o sangrador como é que tá seco o açude roçada acaba de ir embora aqui município de conceição tem a cor olha aí nós estamos aqui ó olha lá não estourou a parede veja aí ó o açude tá seco o açude que tinha muita parte de água aí veja aí ó esse é o açude roçado acabou de ir embora agora há alguns instantes né que foi embora veja aí como é que tá aqui é onde o açude é o sangrador que tava sangrando com mais dois metros de altura aí tá seco aí ó solta só as piabinha pulando no chão os peixes pulando porque o açude acabou de ir embora veja que as piabas ainda estão vivos os peixes ó o açude acabou de ir embora aqui na comunidade roçada prejuízo muito grande aqui pra comunidade roçada que veja aí ó muito prejuízo aqui na comunidade roçada aqui eu vou aqui por trás eu vou para a parede aqui por cima da alguma parte da parede sobrou veja aí ó ali a parte foi embora olha aí ó embora aí barreira acabou de cair ó tudo aí é isso aí é por trás da parede aqui o açude alguém embora aí vocês vê aí algumas aves grande que tinha lá nos fundos ali então vou puxar o corpo cantar aquele rapaz de camisa de cc azul verde lá ali era ali era uma mata de verana verano o rio jogou esse espetual aqui que é próximo sangrador ficou na curva o e aí Tchau, tchau. O nordestino valente é aqui, aqui não tem medo de chuva não. Chovendo nesse exato momento aqui em Marisópolis. O vovô não tem medo de chuva não, vai embora. Eita, tico velho. Olá meus amigos, agora estou no rio Piancó em Conceição no alto sertão da Paraíba. Após uma noite de muita chuva, o rio Piancó amoece cheio de ponta a ponta. Vou mostrar aqui para vocês que coisa linda está o rio Piancó. Olha aqui como é que está. Estamos aqui de trás da igreja. Essa é a segunda maior cheia do ano. Do rio Piancó em Conceição na Paraíba. Esse rio que a água vai para o açúdio de Coremas. É o rio Piancó. Olá meus amigos, muita chuva em Conceição desde uma hora da manhã. E vejam aí como está o rio Serra Vermelha em Conceição. De ponta a ponta aqui. Esse é um lado. Vou mostrar aqui o outro lado. Olha agora aqui, olha como é que está. É a água. Canta, canta. O trivão está rolando. Canta, canta aí. Santana de Mangueira. Olha aí. Lago mesmo. Aqui é o rio. Olha. Está indo agora aqui, é água menina. Vai despejando agora. Olha, engrossou mesmo. Cuida. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje dia, dia 11 de janeiro de 2024. Cid Cipó. Santana de Mangueira Alto, sertão da Paraíba. Esse é o cenário. Primeira grande chuva do ano. Terra molhada. Muita chuva, muita chuva, muita chuva intaporando nesse dia 11. 11 de janeiro de 2024. Após o cenário, a gente está por aqui, mas agora a gente está uns 20 minutos e está este foró aqui na cidade de Itaponês, paraíba. Cid Cipó. Coisa boa, só beijo que eu posso fazer isso. Coisa boa. Naçãs a Deus. Bom dia, bom dia, bom dia, galera. Aqui no branco de Paraíba, na cidade de Remejo, em Seu Jacinho, muita água, graças a Deus. Bom dia, meu amigo Lucas, tudo bom? Ô, Lucas, a cidade de Rio Tinto, em Seu, a coisa mais linda do mundo, viu? Chuva. E olha como é que está o tempo, Lucas. Isso aqui é a principal da cidade. Coisa linda, viu? Coisa linda. Está aqui, ó. Rio Tinto, litoral norte da Paraíba. Está vendo, meu amigo Lucas? Está trancado, para chuva, viu? Aí, meu amigo Lucas. A terrinha está chovendo, a terrinha está chovendo. A terrinha está chovendo. Chuvinha boa, chuvinha boa. Barra de Santa Rosa. Barra de Santa Rosa. Encheu chupendo. Eita coisa boa, olha aí, minha gente. A chuva aqui na Aruíba, baixo, não se está com os garrotos, ó. Olha como é que vem o nascente aí, tá vendo? Muita chuva, graças a Deus, ó. Boa mesmo, muita chuva mesmo, ó. Eita coisa boa, olha aí, ó. Nascente com preto, ó. Olha como vem aí, ó. Eita, um nó. Inche, uma que vem boa, ó. Muita chuva mesmo, graças a Deus, né? É água. Grossa, viu? Desde meia-noite e vinte minutos. Antenou ali, ó. Porque se eu sair do carro, me molho todinho. A correnteza. Ninguém passa, não. Lá pro lado do saquinho, ninguém vai, não. Porque esse estoco aí, ó. Bagaceira. Bora, chuva boa, graças a Deus. Chuva nesse momento também, ó. Carcer tá, cobrinha. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. O Nordeste volta a chover no município de Lagoa Nova, aqui no Rancho Paraíso de Aristides. Olha como está, tudo bacaninha, choveu à noite, mas eu não vi, estou gravando agora. Olha como está o nascente aqui, vamos passar para cá, olha aqui, que coisa linda. Passou aqui oito dias sem chuva, mas choveu muito na Bahia, por aí afora. Agora aqui no município de Lagoa Nova, na Paraíba, voltou a chover e a chuva foi muito boa. Depois eu vou ver a precipitação, quantos milímetros, mas a terra está bem molhadinha. E ontem eu comecei a plantar uma batata, uma macaxeira, deu tudo certo. Ok? Bom dia para todos e até a próxima. João Pessoa, 11 de janeiro de 2024. Muita chuva. Muita chuva mesmo, João Pessoa. Bom dia, bom dia, grupo. Aqui, falando aqui de Mamanguape, na Paraíba, viu? Desde cedo, estive vendo muito, graças a Deus. Desde cedo fechado, viu? Muita chuva, graças a Deus. Muita chuva, muito bom mesmo. Gente fechada. Comece de chuva o dia todo, viu? Bom dia, bom dia, rapaziada. Hoje fica feira, dia 11, do 1 de 2024. Chuva, chuva, João Pessoa, Paratíbe. Atenção na Paraíba, bastante chuva. Mais de mais de menos, desde a maioridade que sobe, já tem bastante chuva. Deu que já. Beleza? Bom dia para todos aí. Chuva é bem, maravilha de chuva. Bom dia. Bom dia, sete horas da manhã aqui em João Pessoa. Dia 11 de janeiro. Desde ontem, de dez da noite, fica essa maravilha que Deus manda. Água. Olha, Lucas. Bom dia, Lucas. Aqui, ó. Irnão Damião, diretamente de João Pessoa, viu, Lucas? Mercado Central. Hoje eu não estou no sítio, não. Hoje eu vim trabalhar, porque hoje é... É o meu trabalho em feira. Olha como é que está. Olha lá, como é que está a chuva. A rapaziada aí, ó. Mercado Central em João Pessoa. E aí, galera, estou aqui nos Picoí. Olha a coisa linda aí, para baixo de chuva aí, olha. Vai chover, galera. Picoí é quente, mas está meio pouco frio. É que vai chover. Frio não, está gostoso, né? Cinco horas da manhã. Chuva. E o trovão ensaiado por aí, hein? Guarabira, Paraíba. Eita, chuva boa. Tem um poste aqui mesmo de frente. Chuva boa, para deixar registrado no vídeo.